É, fazer o quê? Então é isso, eu oficialmente perdi todo o show VIP Ai VIP, vale do irmão perfeito? Hã? Aí, irmão! Um, dois, três, quatro! Lincoln Loud, Lincoln Loud É o melhor irmão, ele é sensacional Lincoln Loud, Lincoln Loud É o melhor irmão, ele é sensacional A camiseta suada me ajudou a comprar No tapete vermelho me ajudou a pisar O negócio do armário ajudou a achar Eu falei pra vocês, eu não quero cantar Ai, dá pra acreditar nisso? As minhas irmãs são muito legais Mesmo não podendo ver o Smult, essa com certeza é a segunda melhor coisa Senhoras e senhores! Smult! O quê? Vocês trouxeram o Smult? Aprendemos a ser bem convincentes Graças aos conselhos do mestre Lincoln Loud, Lincoln Loud É o melhor irmão, ele é sensacional Ai, os meus amigos, nunca vão acreditar nisso Não íamos, só que nós estamos bem aqui Suaz e Roja mudou como ajudou É a verdadeira estrela que se ensinou Viemos aqui pra agradecer A canção já acabou e temos que... Correr! Tempo e espaço apertado Bem juntinhos enrolados Na Loud House A espia vai se empurra e vai Nosso amor é mesmo demais Na Loud House Loud House Minhas de roupa vão passar Arrumação e vai chorar Dá uma olhada, vem pra campi da cidade Nem pensar Doze crianças numa casa A vida é muito agitada Na Loud House Já voltamos com mais The Loud House Na Nick Estamos de volta com The Loud House Na Nick